Gogo! Eu gosto de gogo! Gosto do vinho amarelo! Oh my God! E olha lá, o cara tá devorando o chocolate de bunda! E o outro tá bebendo suco de maracujá do saco! Que bizarrice! Ah não, aí não! Pra zoar, antes tem que provar! Que desce! Bacote concorda! Meuuu! Mais um dia, mais um episódio! E aí gente, tamo lá no Conkers de novo! Cara, pica na minha bunda! Sim, não é! Quem concorda fala sim! Conkers! Eu acho que eu falei isso no começo demais! Falou super no começo! Foi mal! Ai, não é possível, cara! Jean, é tua chance de provar que tu é gay! Ah, eu não mudei os botões de novo! Tu ia mudar? Pra ficar não ao contrário? É, eu ia mudar pra ficar realista, parecendo o COD! Tem essa opção? Acho que esse jogo tem potencial de ser um COD! Ai gente, tamo lá! Conkers mais uma vez! Tá se divertindo, Jean? Porra, na medida do possível! O Vitor morre, eu acho! Mano, o Vitor! Mano, o Vitor na voz! Tô... Mandando um e-mail! Tô dando uma olhada aqui no que tem que fazer depois disso aqui! Tô ligado! Tô mandando um e-mail que eu tô ligado! Mandei um e-mailzinho ali no meio também, rapidinho! Só um! Só um! Caraca, por que ele tem que ficar tanto tempo olhando esses caras, mano? É pra gente perder mais um pouquinho do episódio! Tem que ter, né? Pô, tem que pensar no... No conteúdo que a gente tá gerando aqui, né? Porque esse é um baita conteúdo! É mesmo? Acho que sim, cara! Acho que isso daqui vai entrar pra história, tá ligado? Acho que daqui 20 anos as pessoas vão lembrar daquele dico que tava no episódio 64 do... Meu Deus do céu! Pera! 63 do Conker Bad for Day! Será? Mano, se parece só vai ser a série com 100, mano! Que bizarro! Pode ser! Será que não consegue ficar mais... Mais alguns minutos... Quer ficar comendo? Isso! Quer ficar comendo e beijando a boca minha? Beijando a boca minha? Que engraçado! Tá engraçado, mano! Parabéns! Agora joga bem aí, vai! Acho que eu vou matar um hoje, rapaziada! Acho que eu vou matar um! Parece que a gracinha vai... O nome dele é Rodrigo... A gente vai matar Rodrigo Santoro? Rodrigo Santoro! Rodrigo Santoro! Ai, gente! É, cara! Olha, se tu acertar isso agora, tu acabo com toda a nossa... O álbum dele pegou, cara! Ai, 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 ai... Ai, 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 ai... Não, não, não... Não, não, não... Já sei o que tem que fazer! Tá ajudando demais, já! Agora é só eu conseguir fazer, já é! Já falou que não ia falar nada, tá falando demais! Eu não me seguro! Fala que eu te esgurro! Vai! Se segura! Mas aí, rapaziada! Como que tá... Vai ser 20 episódios aqui, Vitor! Segura! Segura a língua! Segura essa língua aí! Será que vai ser 20 episódios aqui? Ah, eu não duvido! Não, o Jean vai conseguir! No décimo quinto! Ah, nossa! Eu até achei que era cutscene! Caralho! Até achei que era cutscene! O que aconteceu? Tu... Ficou louco no meio! Eu acho que tá ficando louco, Jean! Sério mesmo! É, eu acho! Você tá jogando demais esse jogo! Cada vez mais a insanidade tá vindo! Mas eu acho que eu sei o jeito que tu vai passar, eu só não vou te falar como! Tô comendo, né? Minha bunda! Que engraçado! Eu acho que é engraçado! Ai, ai! O cara pegou no cu... Jean? Oxi! O cara pegou no cu... Tava coçando no meu nariz! Já faço que o Jean não mudou os botões de novo! Não mudei! Não mudei! Claro que não mudei! Ele já não falou isso no começo desse episódio? Foi no do outro! Nem lembro se foi no outro! Foi no outro! Não, foi nesse! Foi nesse! Não, mas no outro ele reclamou! No outro ele reclamou! Mas nesse ele reclamou também! Nesse ele reclamou também! Nesse ele reclamou também! Eu não tô nem doido! Que nem o Jean tá! Então a gente tá só revivendo a mesma coisa várias vezes aqui! Ai meu Deus! O Jean tá nos deixando malucos! Tá! Ó, ó! O cara da direita aí! É! É bala no da direita! Claro! Pronto! Acabou! É só acertar o pulo! 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 É só isso! É só acertar esse pulo! Ai meu Deus! E... Planou! Esperou bastante! Muito, muito! Planou! Yes! Que isso? Aí ó! Nice! Tô não passando do jeito que eu achei que tu ia passar! Vocês vão de bala filhas da puta! Isso aí é isso! É isso! Matei todos! Olha! Cuidado cara! Por que tu passaria na frente desse cano soltando gás? Ih rapaziada! Tô me peidando todo! Por essa piada! Ih rapaziada! Tô me peidando por inteiro! Cara! Não te acho mais engraçado até o fim dessa série! Tá ligado? Tu acabou com meus neurônios! Ih rapaziada! O cozinho do esquilo tá pitando! Ih rapaziada! Alguém estourou o encanamento! Dentro da minha calça! Dentro da minha bunda! Alguém estourou a minha bunda! E tá saindo gás! O que que estourou? Minha bunda! O que que tu estourou? Minha bunda! Mais uma! Que isso! Que tá avançando o jogo! Pensar em outra piada de feio com esse cano! Ai meu Deus! Tira as armas da mão e corre! 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 Por que avançando? Isso é algo que um patriota nunca faria! Não! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Corre! Ai meu Deus! Cara, tu não é macho não! Mata aqueles bichos! Eu não! Eu não! Ai tem que dar tiro ai eu acho! Sobe ali! Sobe ali! Sobe ali! Sobe ali! Oh! Shits! Ai meu Deus! Say hello to my little friend! O que que eles param de atirar? Ai ai! Porque o jogo é bom! Porque I love shits! Oh! Tem um cara lá te dando tiro de lá! Segue com a mira! Direita! Do you love poops? Sexual! I love shits! De cheitar! Tu que é uma merda! Não! Tem que matar geral eu acho! Eu sou uma merda! Ali ó! Não! Tu ama merda! Não! Não cai! O que é isso? É um rato! É um rato! Ah mano! Tá vindo um bicho! O rato entrando no meu quarto era assim a visão dele! Tá vindo um bicho bizonho! Ah! Agora elas decidiram andar! O que que é pra fazer? Ah! Ah tá! Ah bom! Dessa vez abriu! Sabe como é que o cara do vídeo passa Jean? Aquela parte? Como? Ele toma um dano! Só que ele não morre porque ele tinha chocolate suficiente! Não! Caralho! Era só tu chegar ali com tipo dois chocolates a mais! Mas eu passei da forma mais foda! Isso que importa! Sim! Que merda! Ô! Olha esse... Ray Tracing! Não, mas tá meio curvado né? Não parece que eu tô meio... Momento... Parece mesmo! Olhadeira! Doideira mental! Ah! Ah! Corre Conkers! Que porra é isso? Eu acho que tu vai ter que sair na bala! É mais fácil! Não! É só tu passar aí! Chocolatola! Mano! Vai na bala não! Foguito! Tá! Vai assim mesmo então! Chocolatola! 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 Ai! Ai! Desviada Matrix! Uou! Caralho! 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 Ai! Fudeu! Não! Tá vivo ainda! Tá vivo! Manda um pulão! Já era, já era, já era Que parte infernal, mano É, não, mas você tem que pensar que o cara Correu de tudo em vez de dar bala nos outros É, então Tinha um monte de caixa que ele podia subir e parar Com o caos, mas ele escolheu o caos Ah, X eu recarrego Bom saber No quarto episódio que tem tiro Tá, agora eu vou executar geral Fazer o que, né? Na calma Ih, tu matou uma criança ali, mano Eu acho que tu nem precisa subir essas caixas não Só mete bala Mete bala Sério mesmo, mete bala, só pra ver se tu consegue Conquer Conquer, pezinho de manteiga Mete bala, filha da puta Mas tu tentando fugir Tu tá tomando mais dano do que tu Mas ele não tá tentando fugir, ele tá tentando subir Esse tempo todo Então, mas ele tentando Subir pra atirar Ah, ele tá tomando mais dano do que se ele só virasse e atirasse, eu acho Ah não Só vira e atira Já viu ele mirando O cara é um gênio O cara é feito de metal Atira agora nele, dá não? É verdade Depois que ele levanta a cabeça Atira, atira, atira Mete bala Mete bala, meu anos Olha aí, ó Aí, ó, de boa Agora mata o cara quando ele tirar Mata o cara quando ele tirar o capacete, vê Vai, 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 mete bala Não dá Nossa, eu acertei, nem pareceu Ele tá assim que tu matou a família dele É só passar agora, ó Porra, claramente ele não é destrutível É pra passar quando ele para de atirar Não, acho que ele é destrutível, tenta mais duas vezes É, acho que vai ter o terceiro que mata Só de passagem Ai Essa partinha é só chata, hein Só de passagem Pode levar por lá por cima disso, não Já vira atirando, aí, ó Vai pra cima do chocolate Aí, ó, como não dá pra dar dano nesses caras Meu Deus, Concus É, corre pra uma caixa Ai, meu Deus Corre pra uma caixa Mas é porque já, ele foi pro chocolate Esse cara me dando essa facada, eles me deixam escuro Não, não dá, não dá porque esses tirinhos que ele dá de hip shot aí, não mata Porque não pega na cara Meu Deus, mano Tipo, ele tem que dar uns 4, 5 desses Isso aqui é a big shit Eu fiquei falando pra ele fazer isso na outra, aí ele só morri Ele tem que se acostumar com essa mira aí de louco É, mira terrível, ainda mais com o R1, mano Ah, cara, ele cai em todos esses É, então tu fica sendo, tu fica sendo, é, enganado pelo chocolate Por que tu não pega e corre até o fim e aí na última caixa tu sobe? Tipo, corre tudo isso daí, tacando foda-se Acho que sim, cara Corre tudo, aí sobe na última caixa E mete bala? Acho que não vale a pena nesses Mas aí que tal, eu acho que é melhor tu pegar fogo Porque tu, a facada tu vai levar, tá ligado? Enquanto tu ficar no chão Não, na próxima eu acho que só volta pra essa caixa aí Ao invés de tu ir pro chocolate, deixa eles spawnar e volta correndo E sobe na caixa License Eu acho que ele vai escorregar É, eu acho que ele vai voltar, vai pegar fogo Chega atirando então logo, chega atirando, chega atirando Mira e atira, mira e atira pessoal Tem muita gente Meu Deus Acho que corre Vai, 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 executa Tá Eu acho que tivesse mirado antes, eu acho que tudo teria mandado melhor ainda Ó, vai cair um monte aí agora Fui só um Tá Nice Vai vir mais agora, aí pula na caixa já Ah não Ih, caralho Ai meu Deus Tá, deu bom Calma, com certeza aí dobrando vai ter Com certeza Ai Glória Aí é nice Mas aí dobrando vai ter Não teve Calma Muita calma nessa hora Tá Foi aí que tu morreu Tá, eu acho que dá pra passar voando por todos Por todos É também Dá pra ter passado por todos É, passa só pelos últimos dois Vai vir gente ali, muito provavelmente Não, é fogo ali ó, tem preto na parede ó Ahn Verdade Uff Tá É, 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 essa... Essa... Esquininha aqui Ai Sabia Nossa, tá vindo muito bicho Nossa Ah, mas eles são fáceis de morrer ó É só eu iria acerto Porra What? E agora? Pera, pera, pera Ai Só um tu não morre Aí Tá Tá, mas isso daí que é o que tá me preocupando, cara Ih, cara Ah não ó, tem dois chocolates Tem dois chocolates Ah, é de, é de boa É, é ângulo só Mano do céu Tem dois chocolates antes Esses dois chocolates tão antes do, do coisa ó Parece Ah não, não Tu dá um pulo, passa, entendeu Que é Entendeu ó Pô cara Eu acho que não Tá, agora agacha, agacha, agacha Não, não, mas deu certo Nem pra eles agachar Uff Caralho Acho que acabou essa parte Nossa cena mais terrível Manhunt Cara, pior que Eu vi um vídeo Manhunt tá meio diferente Eu vi um vídeo sobre curiosidades E era pra essa cena Ele está Ele está mexendo num Num cadáver assim, aberto Aí a Nintendo falou Ah não, aí não Aí mudou pra eles estar conversando Como os games são Passou dos limites Aí enquanto isso tem uma engrenagem Fazendo um boquetão Sim Aí eles estavam tipo Falando de De como os games são violentos Tá ligado Ah Ó a crítica Ah O governo Bush E agora hein Já era Tão vindo Tão vindo pra cima Vamos te mandar a execução Ai Ai Execução sumária Isso E eu acho que eles tiram dois de dano hein Se parar nessa parte aí É melhor tu subir em alguma coisa Tirar as armas, subir e puxar as armas Ele joga Tá Ele joga Safatos É, tu vai ter que meter balas rápidas Ah São serindas de AIDS Que eu não acredito Que tu Ai não São seringades Que isso Cadê Lá, 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 lá Eu gostei Eles se escondem e fazem aquele De filme de terror assim Levar uma Tá na hora do leitinho Caralho Tá na hora do leite Que que é pior? Levar um tiro Ou levar uma seringada de AIDS Dá uma leitada no olho Ah Acho que Mostrar o cabelo Por um milhão de dólares Acho que esse é pior É Não, esse daí eu jamais faria né cara Tá louco Na moral? Não, um milhão de dólares não vale Deixa eu lá Tem muita humilhação, tá maluco Ai meu Deus Meu Deus Vai começar o próximo episódio morrendo gente E vai ser game over Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus É um bom cliffhanger aí Será que dá game over mano? Acho que sim Descobriramos no próximo episódio Fique no próximo episódio Ó não foi 20 episódios naquela parte ali A não ser que ele volte tudo Acho que eu vou voltar A gente tem que render um pouquinho mais Like Beleza Vamo não grosso Foi em modo de ataque Quando eu vi a urina virou b... Na moral Na moral que cês tão falando que a minha saga Star Wars está sendo feita Por que eu vi que eu uso o espaço Ah não Ah não Porra! Como leva o acervo O brinquedo no espaço Um árbitro temerido Virou palavra de lego Legal essa saga A penaltinha é legal Look em um madeira no alé Enquanto o havaier fica só lua presta Tomeu na cantina fazendo uma festa Trazendo uma cima jogando uma guerra Quem é com os bala esses cara não presta Mas que espaço é uma grande Família Skylight comendo de prima Bem-vindo fudida Essa é a nossa vida Já vai deixando o seu light Já espada de leite Se for melhor o parceiro tá demais E tu sei ter mano eu digo jamais Ei parceiro Darth Vader Preciso de você Por que? Pra cobrar esse escarotaro Que tu querendo pagar pra ver Geral querendo pegar minha mãe Isso aí é nada a ver E olhar esse mano Darth Vader Agora até você Ah não, aí não